Foi por amor Foi por amor Que louco fiquei Foi por amor Que aqui cheguei Foi por amor Que me apaixonei Foi por amor Que me entreguei Foi por amor Que louco fiquei Só resta sonhando comigo Por amar demais Por amar demais Por amar demais Explode coração Explode Não suporto mais chorar Se estou Foi por amor Que aqui cheguei Foi por amor Que me apaixonei Foi por amor Que me entreguei Foi por amor Que louco Explode 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 Mas chorar Se eu estou cantando É por amar, amar